No dia 2 de agosto de 2015, a Comunidade Internacional, ou seja, a ONU, aprovava os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Será que é um momento tecnocrático a mais, ou será que é um verdadeiro ponto de partida de toda a humanidade para o seu próprio progresso e, sobretudo, em direção a uma melhoria das condições de vida dos atores, das pessoas que participam? Eu estou convencida de que é uma nova partida, porque devemos refazer um bocadinho a história. Na Cimeira de Joanesburgo, muito exatamente em 2002, os atores onusianos, ou seja, todos os países do mundo, adotaram os OMD, que é ainda Tecnologia, quer dizer, Objetivos Mundiais de Desenvolvimento. E todos estavam encantados, porque tínhamos, pela primeira vez, uma verdadeira trajetória de aproximadamente 15 anos, até 2015, de 2002 a 2015, sobre o desenvolvimento. Mas, para mim, era uma pequena regressão. Porquê? Porque, na altura da Comissão Brundtland, ou seja, antes da Cimeira de 1992, antes da Conferência do Rio, acontece que os atores, na altura, tinham, enfim, reunido o ambiente e o desenvolvimento. E foi chamado por uma palavra que toda a gente gostou muito, que era o desenvolvimento sustentável. Acontece que, no momento, na altura de Joanesburgo, é pena termos redividido essas trajetórias. Por um lado, o ambiente, com as convenções sobre o clima, a convenção sobre a diversidade, a convenção sobre a diversificação, e, por outro lado, os OMDs, o desenvolvimento. Era, afinal, uma pequena regressão teórica, mas que, na prática, teve muitíssimas consequências. A grande consequência, a que conhecemos mais, foi a Cimeira de Copenhague, que foi um fracasso. Porquê? Porque o ambiente e o desenvolvimento se opuseram. Porquê? Porque os países em desenvolvimento, ou seja, os países pobres, disseram aos países que queriam estabilizar as emissões de CO2, ou seja, são muito simpáticos, mas como é que nós vamos garantir o nosso desenvolvimento? São vocês que poluíram a terra, industrializando a terra, e agora pedem-nos para que, juntos, paguemos, juntos, convosco, os problemas, as consequências do que foi o vosso próprio desenvolvimento da vossa civilização, quando nós não erradicámos a pobreza, etc. Então, eu penso que a comunidade internacional percebeu essa mensagem, e que, durante esta Cimeira, que decidiu, de facto, que, não seja, em 2012, decidiu novos objetivos, a origem, portanto, encontrou-se a origem da palavra desenvolvimento sustentável, foi recuperada, e temos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Não é tecnocracia, primeira observação. Segunda observação, porque os atores, o que eu chamo de atores, ou seja, falámos do multi-ator, os atores não estatais, os Estados. Então, porquê que todos, toda a gente deve trabalhar juntos? E vamos parar aqui um minuto, é absolutamente incrível dizer que todos devem trabalhar juntos. Por enquanto, quer dizer que sete mil milhões e meio de humanos, são quatro mil milhares de adultos que trabalham juntos. quatro mil milhões de adultos. Mas porquê? Porque todos esses atores, que eu chamo atores, representam não só as comunidades da Organização das Nações Unidas, ou seja, os Estados, obviamente, ou a ONU são os Estados, mas também temos as comunidades à volta, as coletividades locais, as autarquias, as organizações não governamentais, as igrejas, os sindicatos, mas também todo o estilo, todo o tipo de cidadãos. E agora, com a revolução digital, os cidadãos, que vão conversar por chat sobre o destino do mundo pela net e através de todas as redes sociais. E isto foi uma verdadeira revolução. Todos esses atores estão reunidos para fazerem Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para fixarem um objetivo comum, com o objetivo de desenvolver, da melhor forma possível, a humanidade, ou seja, dar, em primeiro lugar, o que chamávamos no século XVIII, felicidade, e, em segundo lugar, o que chamamos hoje, desenvolvimento. Ambos, a felicidade e o desenvolvimento, eu acho que é muito importante. Porquê? Porque o desenvolvimento não é só quantitativo, mas é também qualitativo. O que é esta magia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Em primeiro lugar, são alvos, verdadeiros alvos, que dizem respeito ao desenvolvimento, mas também ao ambiente. Há um objetivo, um alvo, que é erradicar a pobreza. A primeira é o alvo-mãe, digamos, de todos os objetivos. Temos objetivos sobre os oceanos, proteger os nossos oceanos. Temos objetivos sobre manter o nosso clima para que permaneça viável. Temos objetivos de justiça e paz, objetivos para manter a biodiversidade. Hoje é muito ameaçada, etc, etc. São 16. 16 e há mais um, de que eu vou falar mais tarde, que é o ODS 17, e esse é o ODS que reagrupa, que reúne, que faz com que a comunidade humana seja verdadeiramente capaz de ser realmente uma comunidade. E isso é crucial. Os ODS têm também indicadores. E isso é muito importante, porque quer dizer que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são os mesmos para todos e que cada um, cada país e cada comunidade deve medir o seu progresso. Os Institutos Estatísticos Internacionais, os que dependem da ONU, mais os Institutos Estatísticos Nacionais, medem estes progressos. E hoje nós temos alguns, temos exatamente 234 indicadores, que vão nos permitir avançarmos ao mesmo tempo. Eu aqui paro, porque o avançarmos ao mesmo tempo é, ao mesmo tempo, uma consequência da renúncia ao ambiente por um lado, o desenvolvimento por outro lado. Porquê? Porque antigamente, nos anos 80, mais ou menos, e mais ainda após, logo a seguir a descolonização, medíamos os progressos dos países em desenvolvimento. Mas, afinal de contas, considerávamos que os países ricos eram ricos e que precisávamos muito menos de medir o seu progresso. O progresso econômico desses países, com o produto nacional bruto, esse era medido. Mas precisávamos mesmo menos de medir o progresso humano, os progressos quanto à educação, progressos sobre esta famosa felicidade do que eu falava, o bem-estar, o bem-viver. E isso é crucial, é muito importante, porque temos uma medida comum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todos os países. Portanto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável cria igualdade. E o que criam exatamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em relação a outros indicadores de que eu falava, o produto nacional bruto, etc., cria, pura e simplesmente, o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum é o reagrupamento de recursos que devem permanecer viáveis para que, em breve, 9 mil milhões de humanidades de pessoas possam subsistir e para que a comunidade, que as pessoas possam administrar esses recursos, que agora nós sabemos que são raros, hoje, juntos. E esse, o bem comum, é uma palavra que é pronunciada há 30 anos nas Conferências Internacionais, mas que não tinha, até aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma, não tinha uma verdadeira realidade. E hoje podemos dizer que a frase garantir o bem comum é perfeitamente representada por esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Existe, aliás, um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que representa este bem comum e que reúne, de uma certa forma, os outros, que é o último. Temos 16 Objetivos mais especializados, temos o que chamamos de ODS 17, que é o Objetivo número 17, que é o Objetivo de Parceria. Em Joanesburgo e depois no Rio, depois da celebração, por ocasião da celebração dos 20 anos da Conferência de Rio, da Conferência de Rio, nós tínhamos aprovado a Parceria para o Desenvolvimento Sustentável. O ODS 17 é a Parceria para o Desenvolvimento Sustentável. Quero dizer que as empresas, e isso é muito importante, é algo que interessa muito a ONU, porque não devemos confundir, de modo algum, bens comuns e bens públicos. Alvos privados, ações privadas, podem contribuir para o bem comum. Exatamente como os intervenientes públicos recorrem a atores privados para garantir este bem comum. Então, temos as empresas, temos as coletividades locais e a força delas é cada vez mais importante. Vejam, por exemplo, no momento em que um Estado, como os Estados Unidos, que não é o menor, se retira do Tratado de Paris, em todo caso, quer se retirar, porque ainda temos algum tempo para que se retire. Então, as autarquias, as coletividades, ou seja, nos Estados Unidos, todos os Estados americanos, já que é uma federação, dizem, alguns deles não, as grandes cidades agem e, portanto, são atores. As organizações não governamentais, que há outros, outro tipo de parte, outros atores. Isso é muito importante porque é precisamente o carro-chefe do desenvolvimento sustentável, a organização, as organizações não governamentais. As igrejas têm uma importância considerável, nomeadamente na América do Sul, precisamente para dar uma visão a longo prazo, e não só de curto prazo. E, por outro lado, os sindicatos que estão sempre baseados na famosa base social do desenvolvimento sustentável, estão muito ativos nos objetivos de desenvolvimento sustentável ao nível social, etc, etc. E é o que nós contribuímos para fazer no Comitê 21. Somos um pequeno workshop do desenvolvimento sustentável com todos os atores e eu tenho sempre tendência a dizer que os objetivos de desenvolvimento sustentável é a fase luminosa da globalização. Temos a fase escura com os dramas que, infelizmente, vão trazer os efeitos da mudança climática, os dramas da financiarização, os dramas do curto prazo, o excessivo, mas temos também a chamada fase luminosa, ou seja, todos os atores da humanidade que têm, fixam uma visão de 15 anos para a melhoria das condições do povo humano que formamos hoje. E é precisamente para isso que os objetivos de desenvolvimento sustentável é mais ligado ao desenvolvimento humano do que ao desenvolvimento só. do desenvolvimento todo curto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto